Grave acidente, só que na BR-116, próximo a Caraí, no Vale do Mucuri, um homem e uma mulher morreram, né? Os dois estavam em uma motocicleta. Quem fala deste triste caso é o Fantoni Peço. Vai contar pra gente aqui. Boa tarde, Fantoni! Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, as duas vítimas, retornavam do trabalho para casa, uma distância de aproximadamente 12 quilômetros entre a cidade de Padre Paraíso e o Ponto Marambaia, quando foram atingidas, depararam com um veículo na contramão de direção. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo um estudo a respeito desse acidente. Há uma possibilidade de que o motorista do automóvel tenha invadido a contramão e atingido a motocicleta. O motorista do automóvel é habilitado, porém o veículo não estava licenciado. Desde 2018, esse veículo não estava com licenciamento em dia. O condutor da motocicleta, infelizmente, não tinha habilitação. Mas a polícia entende, num primeiro momento, que possivelmente ele não tenha tido nenhuma ação que produzisse esse acidente. Então, Nicomedes, uma situação próxima a uma curva. Todos esses detalhes estão sendo observados. A gente observa na imagem aí que o asfalto também está bem desgastado. São todos os elementos que vão ser avaliados pela Polícia Rodoviária Federal para determinar uma possível causa desse acidente, juntamente com a perícia. O que se pede é que os motoristas não façam ultrapassagem local proibido. Para desviar do buraco ou de buracos, é melhor diminuir a velocidade, passar bem lentamente, do que sair para outra pista à contramão, onde possa estar com o asfalto em melhores condições. Então, todos esses fatores são importantes. E praticar a direção defensiva, Nicomedes. A gente sempre fala sobre as técnicas de direção defensiva, porque elas indicam que você pode evitar um acidente a cada três, com apenas três segundos, que você pode evitar acidentes com medidas de proteção, medidas cautelares e, principalmente, a questão de quem transita de moto à noite, Nicomedes. Tem que também ter as suas precauções, observar a velocidade, compartilhar. Tudo isso será avaliado nesse estudo da Polícia Rodoviária Federal a respeito desse acidente, porque, como a campanha específica da PRF, as colisões frontais dificilmente dão chance ao motorista e, às vezes, aos passageiros. Fantônia, é verdade, a colisão frontal é danosa, né? Ah, mas mata, mata, mata muito, né?